Milhares de judeus se reuniram em Jerusalém para assistir ao funeral do rabino Shalom Cohen, o influente líder espiritual do maior partido político ultra-ortodoxo de Israel, o Shaz. O anúncio da morte do religioso foi realizado pela família nesta segunda-feira. Ele morreu no hospital aos 91 anos. O primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, transmitiu os pêsames em nome do governo aos parentes e amigos. O presidente de Israel, Isaac Herzog, também expressou tristeza com a morte de Cohen. Nascido em Jerusalém, Cohen sucedeu o influente e emblemático membro do Shaz, Ovadia Yosef, morto em outubro de 2013. Shalom Cohen presidia o Conselho dos Sábios da Torá, a instância suprema do Shaz, a mais importante formação judaica ultra-ortodoxa em Israel e a terceira no Knesset, o parlamento do país. Ele era diretor da Yeshiva Porá Yosef, em Jerusalém, a principal escola sefardita talmúdica, onde estudou quando jovem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.